Bom dia! Eu sou a Cecília do Rio Grande do Sul, numeróloga cabalística, com a professora Vanice Bonavigo, uma maravilhosa professora que nos passou muito aprendizado. Mas a gente tem nossos aprendizados também da vida que a gente traz. Fomos aprendendo dia após dia. Então, a gente pode falar sobre Deus, sobre reencarnações. Uns dizem Deus, outros dizem o universo. Podemos usar o que a gente sinta melhor. O que o universo quer de mim, que nem muitas pessoas. O que Deus quer de mim, né? Então, o que é justo? Ah, isso não está sendo justo para mim. Será que Deus é justo? Eu faço essa pergunta. Será que Deus é justo? Com tanta maldade? Com tantas pessoas sofrendo? Com esta pandemia? Daí, são muitas indagações sobre isso, né? As pessoas ficam na dúvida. Será que é justo eu sofrer tudo que eu estou passando? O que será que eu fiz na outra vida? As pessoas mesmas, às vezes, não acreditando em reencarnações, elas dizem, o que eu devo ter sido? Eu devo ter tirado pedra na cruz. Então, as pessoas têm esse costume de dizer. Então, assim, inconsciente, elas acreditam em reencarnação. Eu não acredito em reencarnação, mas elas dizem assim, que deve ter feito alguma coisa muito errada para passar o que estão passando agora. Eu acredito que Deus é justo. Então, se a gente está passando muitos perrengues na vida, é porque algo a gente plantou, né? Eu acredito que como se planta, a gente colhe. Se colhemos, se plantamos o bem, colhemos o bem. E assim, a vida segue. Então, o que a numerologia tem a ver com isso? É que a numerologia, ela acredita em reencarnações, em débitos do passado. Se nós temos uma dívida kármica no nosso mapa numerológico, é porque a gente cometeu algum delito lá atrás. Daí, a gente traz para a realidade por que o fulano está numa cadeira de roda. Que injusto, né? Não. O que será que ele fez, né? Quando tu vê alguém aí arrastando criança, até fazer, despedaçar, às vezes. Mas, meu Deus, uma pessoa faz uma coisa dessa. O que seria justo para essa pessoa pagar? Temos a justiça da terra, mas tem a justiça divina. E a pessoa, às vezes, nasce e depois vem, surdo, muda, numa cadeira de roda. Nasce na e-shopper, nasce em lugares, lá na África, em lugares de fome. O que será que essa pessoa fez? Quem somos nós para julgar, né? Mas algo no passado ele fez. Então, a numerologia vem também, assim, te dizer o que que tu fez, o que que pode acontecer aqui, o que que pode acontecer a tua missão aqui. Tu veio aqui para resgatar alguma coisa que você plantou lá no passado. Por que que eu tenho dívida karma ou tu não tem dívida kármica? Por que um tem, outro não tem? Faz sentido isso? Com certeza. Não é por acaso que tu tem uma dívida kármica no teu mapa. E tá tudo certo, vamos resolver isso. É que nem a gente tá no colégio. A gente resolve ano a ano, né? Vai aprendendo, vai aprendendo. Então, cada reencarnação, eu acho muito bom de explicar dessa forma. Cada reencarnação, tu aprende um pouco. E que tu tá preparado. Porque teu espírito tá preparado pra isso. Primeira série, tá preparado pra aprender aquilo ali. Com a tua idade. Com a tua evolução. Segunda série, terceira. Quinta, já tá mais, já sabe mais lidar. Já sabe, já consegue ter mais professores, né? E assim vai. Então, alguns sofrimentos, com certeza, nós plantamos. Então, a numerologia vem nos dizer o que a gente deve ter feito. Não exatamente aquilo, aquilo, aquilo. Mas algo que tu vem com uma dívida 13, por exemplo. Que é a dívida da morte. Alguma coisa tu prejudicou. Ou a tua saúde. Ou a de outras pessoas. Ou você bebeu demais. Ou você fumou demais. Ou você se alimentou inadequado, né? Comeu, 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 comeu. E prejudicou a saúde. Incluente. Tu fez quase o suicídio, né? Não cuidou do teu corpo. Que Deus te deu. Depois a gente tem que prestar conta. Não é assim? Não tem por que se prestar conta de tudo que se faz? Não tem por que ser justo com as pessoas? Se nós passamos alguém pra trás de alguma forma, não devolvemos troco, fizemos alguma coisa errada, a gente vai ter que pagar, né? Não é justo. Tu faz as coisas certas, que te dá alegria, que te faz feliz. E tu sente feliz. Tá tudo certo, tá justo, né? Então, é assim que a vida tem que ser. E daí, muitas pessoas almejam muito o número oito. O número oito é a numerologia, é o número de realização, de concretização. E as pessoas querem o oito, assim, do nada. Ai, eu quero, quero, quero ganhar dinheiro. Tô com dificuldade, dinheiro, eu preciso ter o número de realização, oito, pra que as coisas... Ai, não tem oito. Ou tu tem muito oito no teu mapa e tu não tem dinheiro. Como o exemplo da professora Vanícia, ela tinha oito no mapa e perdia as coisas e não tinha. Por quê? Porque ela não vivia exatamente aquela potência que tu trouxe. Então, por isso, tu tem que saber qual é o número que eu trouxe, será? Pra potencializar eles. Se eu tenho o número oito e eu não tenho dinheiro, alguma coisa tá de errado. Então, a gente tem que correr atrás, tem que ser justo, porque o oito, ele te traz dinheiro, mas também tu tem que ser justo. Tu não pode ficar não querendo pagar imposto, não querendo pagar aquilo, ficar devendo pros outros. O retorno vem. Então, por isso que temos que fazer as coisas da melhor maneira que a gente pode. Como é bom quando tu dá um presente pra alguém ou agrada uma pessoa, vai, leva uma flor, alguma coisa pra alguém, tu deixa aquela pessoa feliz. Daí tu vê aquele brilho no olho, aquilo te deixa feliz também. Então, é assim a vida. Se a gente faz o bem, planta, a gente vai colher, vai colher essa felicidade, vai colher esse brilho no olho do outro e isso vai te fazer bem. Daí a gente pode dizer, universo, que tens pra mim mais, porque tá tudo correndo bem, porque eu estou fazendo as coisas da maneira mais correta possível, o que eu acho que é certo. Não temos certo nem errado, né? Cada um faz conforme a sua evolução também, né? Não podemos cobrar de um a mesma coisa de outro, porque cada um tá num nível de evolução, nem tá todo mundo igual. Tem uns mais lá, outros mais cá, e tá tudo certo, cada um no seu degrau. Tá tudo no seu nível de evolução, né? Abre a consciência, quem tá preparado pra isso, né? E eu sempre digo que tá tudo certo, né? Então, falando um pouquinho muito desse oito, nós temos de um a nove os números, tá? Eu não vou explicar a todos, cada um, quanto é que é. Hoje eu vou frisar mais no oito, que é o número que todo mundo almeja. É o número da realização, é o número de concluir as coisas, de ter sucesso na vida. Mas pra isso, a gente tem que ter um merecimento. A gente tem que fazer por isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que levantar cedo, a gente tem que ir à luta pra conseguir com que esse eu oito funcione. A gente tem que agradecer ao universo o que a gente tem todos os dias de manhã. A gente tem que fazer isso, porque se a gente não agradecer o que a gente tem, a gente quer mais como? Como? Eu fico fazendo essa pergunta. Tá fazendo por merecer? Ter as coisas? Então, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos plantar pra colher. E tudo é muita energia. Eu acredito muito nessa energia. Tu tem o número da casa, tem a tua energia. Então, assim, dependendo dos teus números, o número da casa, sabe que combina? Isso a gente tem que ver. A gente tem que ver qual é os teus números que tu traz. Que tu traz vários números do teu mapa. Tu traz seis números, assim, fortes, motivação. Tu traz o número de impressão. Tu traz o número de expressão que vem no teu nome, né? Que tu escolheu esse nome pra vir. Depois tu tem a tua data de nascimento. O teu dia que tu nasceu, esse dia, um dia, assim, é muito importante. A tua essência, o teu nome da tua alma. Ah, tu nasceu no dia 1. Ah, tu é um cara que tem iniciativa. Tu gosta de estar sempre na frente, fazendo as coisas. Então, a tua data de nascimento é muito importante. Mas, como saber de tudo isso? Temos que fazer um mapa numerológico pra entender o que que a gente traz na nossa alma, na nossa essência. Isso faz muito sentido. É uma ferramenta de autoconhecimento que faz com que a gente entenda por que, às vezes, que tu gosta mais de ficar sozinha. Por que que tu gosta mais de ficar com amigos, né? Por que tu gosta mais de passear. Tudo, cada número tem um jeito de ser da pessoa que ela nasceu. Isso não tem dúvida. Então, temos essa vibração da casa. Temos a vibração do carro. Temos a nossa vibração. Então, tudo é energia na nossa vida. Então, vamos correr atrás de tudo isso. E esse número 8, pra finalizar, o 8, ele é o número da realização. E o mês de agosto, que eu achei muito interessante, é o mês 8, os meses dos pais. O pai que nos dá essa energia da vida. A mãe dá aquele conforto, aquele carinho, aquela atenção, a nutrição. E o pai, ó, meu filho, vai pra vida. Vamos fazer realização. Este é o número 8. O número de agosto, não é por acaso, que é 8, né? Então, faz muito sentido. Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Que a gente tem que plantarmos para colhermos. E que existe algo que fizemos e que hoje vamos colher. Então, vamos plantar agora para colher melhor na próxima reencarnação. No outro dia, aqui mesmo, a gente vai plantando e a gente vai colhendo, dia após dia. Então, não precisa assim, ah, vamos fazer pra agora, vamos fazer pra próxima. Vamos fazer pra nós evoluir, vamos fazer pra sermos felizes. E que a coisa flua cada dia a mais em todas as nossas vidas. Então, é isso. Um abraço a todos. Beijo.